Música 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 Sabe o que é que eu digo? É mais que fácil Já dá a jantar Já dá a jantar, já dá a jantar 2h da manhã Aqui, neste giro, vamos estar a jantar Quando a noite mais sobre a ser Sabe o que é que eu digo? Tchau, obrigado Vem cá que Deus me importa Não sei que quem graduated außer, não sei gracias Vem cá suas brocha Obrigado.